Fala aí meus amores, tudo certo? Olha só, no nosso vídeo de como fazer Nutella caseira eu perguntei para vocês o que mais vocês gostariam aí de aprender, né? De cremes, para passar no pão e vocês responderam manteiga de amendoim, pasta de amendoim. Então hoje é isso que a gente vai fazer, leva super pouco ingrediente e a gente não vai colocar conservante, não vamos colocar muitas gorduras, né? Então fica mais saudável, fica mais gostoso. Então fica por aí que a gente já começa. Uma boa notícia para vocês é que rende bastante, tá bom? Rende um potão aí de 500 gramas essa receitinha e você vai gostar do vídeo, então já clica no gostei por gentileza. Se não é inscrito, clica no inscrever-se, clica ainda no sininho e no sininho vai em opções e clica em todas para não perder nenhuma notificação fechado. A gente vai começar, pessoal, pegando 500 gramas de amendoim torrado sem sal e sem pele. Vamos colocar em uma assadeira e levar ao forno pré-aquecido 180 graus por 10 minutinhos. E aí é o seguinte, você vai me perguntar, mas Gabi, esse amendoim que você comprou já não está aí torrado, por que você vai voltar ele para o forno? Para facilitar aí o processo de você bater esse amendoim mais tarde, tá? Que você vai ver que a gente vai bater até ele virar uma pasta. E se você não der essa aquecida nele, esse processo vai demorar muito mais. Fora que essa pré-assada no seu amendoim vai deixar ele ainda mais saboroso, vai soltar mais aromas e mais óleo, tá bom? Mais gordura aí do seu amendoim. Então vai deixar a sua pasta muito melhor. E aí é o seguinte, se você comprar o amendoim com a casca, você faz esse mesmo processo, só que ao invés de deixar 10 minutinhos no forno, você deixa por 25 minutos e depois você dá uma esfregada aí para soltar as casquinhas, tá bom? Mas se você quiser fazer de uma forma mais fácil, faz dessa forma que eu estou te ensinando agora, tá bom? Assim que seu amendoim deu aquela tostadinha no forno, a gente vai passá-lo então para um processador. Lembrando que ele vai estar quente, então você pode utilizar uma escumadeira, uma concha ou uma colher para te ajudar nesse processo, tá bom? Vamos passar tudo para o processador e não tem segredo, gente. É só mesmo você processar, você bater por cerca de uns 10, 15 minutinhos até esse amendoim virar uma pasta. O primeiro estágio é ele virar essa farofa úmida. Tá correto, tá? Depois de alguns minutinhos ele vira essa farofinha, você continua batendo até ele virar uma pasta bem cremosa. Assim que virou uma pasta, a gente vai vir então com meia xícara de chá de açúcar. Esse açúcar é totalmente opcional, pessoal. Se quiser substituir por açúcar mascavo, demerara, mel, vai totalmente da sua preferência. Se não quiser colocar açúcar, fazer uma pasta de amendoim bem light aí, bem fitness, pode também, tá? E por fim vou colocar uma pitadinha aí, meia colher de café de sal, só para dar uma realçada no sabor. Mais uma vez, vamos bater bem e assim que terminou de misturar, tá pronto, tá bom? Muito simples de fazer, né? E essa manteiga de amendoim ia bem, sabe com o quê? Com os donuts que a gente já fez e que a Tata postou no Instagram com a nossa hashtag. Se assim como ela você fizer a nossa receitinha, é só postar no Insta, marca a hashtag cozinha do bom gosto na legenda e o arroba cozinha do bom gosto na foto fechado. Segue a gente por lá que tem sempre novidade no feed, nos stories, enfim, acompanha a gente lá no Insta que tem coisa boa por lá também. Vamos então para como armazenar, para validade. Como que a gente armazena? Gente, tem que colocar nesses potes com tampa, tá bom? De preferência essas tampas herméticas. Depois que você passou aí para o pote, você pode armazenar fora da geladeira, tá? Não tem problema, longe da luz, longe do calor, ele vai durar 10 dias ou na geladeira ele vai durar 15 dias. Só se lembra aí de retirar da geladeira um pouquinho antes de você utilizar, para que volte a sua consistência normal. E a nossa sugestão é você colocar aí num pãozinho fresco, numa fatia, passa aí essa pasta de amendoim bem gostosa. Se quiser, coloca aí numa geleia por cima, salpica amêndoas, aquilo que você mais gosta, tá bom? E decora aí com alguma folhinha da sua preferência. Vou provar mais uma vez minha pasta de amendoim para te deixar com água na boca. Não esquece de comentar aqui embaixo o que mais que vocês gostariam de aprender a fazer. Creme de leite, leite condensado? Comenta que eu quero saber se não é escrito a última chance. Agora clica no meu rostinho que apareceu. Não esquece ainda de clicar no compartilhar, joga no Facebook para não esquecer de fazer mais tarde. Um super beijo, amo muito vocês. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau!